Oi meus amores lindos do meu coração, bom gente, tô começando mais um vídeo e hoje eu vou fazer um maquia e fala, se arrume comigo Vou tá passando maquiagem, vamos bater um papo e é isso o vídeo de hoje, então eu espero que você já esteja gostando Porque se você já tá gostando, clica naquele joinha que você sabe que eu amo pra mim ter certeza, tá bom? Eu sei que os comentários estão bloqueados, mas isso não é desculpa pra vocês não comentar Vocês ainda podem ir lá no meu Instagram e comentar o que você achou desse vídeo ou pedir sugestões e dicas de vídeo também E se vocês quiserem beijinho, corre lá no meu Instagram que eu vou anotar o nome e colocar dentro dos potinhos Ah, eu vou mostrar esse vestido antes, olha só que vestido lindo que chegou aqui em casa, a Dress Lily E eles não mandaram só isso, eles também mandaram um batom e eu vou estar usando esse batom hoje, novo né, cor bonita Vou estar usando tudo hoje, mas enfim, eu na verdade nem pensei em assuntos de vídeo pra gravar hoje Esse vídeo vai ser muito espontâneo, gente Eu simplesmente liguei a câmera, vou passar maquiagem, vou me arrumar e vou falar com vocês Mas tem uma coisa que vocês estão falando muito, é como tá sendo a vida de mãe, né A Gigi vai completar 8 meses, agora dia 3, porque ela nasceu no dia 3 de dezembro, pra quem não sabe E sinceramente, a vida de mãe é um desafio Realmente, as pessoas acham a maternidade como algo maravilhoso E realmente, é maravilhoso sim, eu concordo Mas é um desafio porque, gente, é muito difícil, sabe O começo foi uma das partes mais difíceis da maternidade Nossa, o comecinho, eu não dormia, era muito, muito ruim o começo Mas era gostoso, era ruim, mas era gostoso É difícil, eu tenho que entender e tentar explicar Eu acho que o começo foi a parte mais difícil, assim, dos primeiros, do... Desde que ela nasceu, do primeiro dia de nascida até os 3 meses foi assim A minha é concepção, tá, gente, com a minha experiência Foi o mais complicado Porque a minha filha, ela não dormia à noite Gente, eu ficava a noite toda enclara, acordada, sabe Eu não gostava de dormir Aí, às vezes, quando ela dormia, eu queria ficar acordada pra checar se ela tava respirando ou não Uma paranoia, né A mãe, eu acho que depois que a criança nasce, o nosso juiz, ele fica fraco Concordem, não é verdade? O nosso juiz, ele fica muito fraco Eu nem mostrei pra vocês o que eu usei Mas eu usei esse serum da Clinique e esse primer da Maybelline Agora eu vou usar essa sombra aqui, olha Que eu vou mesclar ela com o marronzinho, mas eu vou passar com o dedo, tá Eu uso pincel, às vezes não uso Ah, eu sou de lua Outra coisa também que vocês perguntam Como está sendo a vida de casada e a vida de mãe? Dá tempo de satisfazer o marido? A gente sempre arruma um jeito, né, gente? Sempre dá um jeitinho Dá sim Eu lembro que depois que a gente nasceu É... não sei Eu não sentia aquela vontade nativa de antes, sabe? Eu não tinha o desejo sexual antes Sei lá, era muito complicado pra mim no começo Eu tive cesárea, pra quem não sabe, né? Então eu fiquei no hospital seis dias Aí eu lembro que quando a médica liberou pro Vup Vup Eu não queria, sabia? Não tava afim, não sei Mas... deu muita dó do Rick Deu muita dó, tadinho O homem sofre, né? Não, a mulher sofre e o homem sofre junto Tô brincando Mas enfim Aí depois acho que de um mês e meio Aquela vontade veio E despertou o desejo, sabe? De Vup Vup Se doeu E... olha Doeu muito Pra mim doeu Doeu muito mesmo Parecia que eu era virgin de novo, sabe? Foi estranho, eu não sei Agora eu vim com o pincelzinho assim Só pra dar uma esfumadinha As pessoas falam assim Que quando você tá amamentando O seu desejo ele meio que apaga Eu não concordo, gente Porque assim Eu ainda continuo amamentando E hoje eu tenho vontade de ter relação sexual Tipo duas vezes na semana Três vezes Por aí Diferente de antes que eu nem queria Tipo no mês Se eu fazia era só pra satisfazer ele Porque eu não queria mesmo, sabe? É estranho Mas eu conheço mulheres que tem fogo, hein? Fogo mesmo Mas aí sem relação a fazer amor, né? Hoje em dia eu posso considerar que eu tô... Recuperada Recuperada mesmo Outra coisa que vocês também me perguntam muito É em relação ao meu período Se a minha menstruação veio ou não A minha menstruação veio quando a Gigi completou sete meses Ela já tá quase com oito meses E veio sim Eu continuo amamentando, tá? E eu percebi uma coisa Eu lembro, gente Que antes Assim Uma semana e meia Antes da minha menstruação vim Parecia que o meu leite ele tava fraco Parecia que eu não tava mais produzindo leite Eu não entendi Meu peito ele tava Não tava produzindo leite Que nem antes Não vazava Eu falei Rick, eu acho que meu leite tá secando Eu não tava entendendo o porquê Aí o Rick falou assim Continua a dar Aí eu até fiz o pumping Que é Tirando o leite, sabe? Com a bombinha Eu tirei o leite com a bombinha Mas eu parecia que meu leite ele tava secando Secando totalmente E sabe o que aconteceu? Dois dias depois da minha menstruação veio E sabe o que aconteceu? Depois que a minha menstruação parou Ficou cinco dias, né? Como sempre Minha menstruação é sempre o ciclo de cinco dias Vinte e oito dias Mas fica de cinco dias Agora eu tô parecendo uma vaca leiteira Parece que a Gigi é recém-nascida de novo E eu tô produzindo leite, 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 leite Gente, sempre tá vazando E eu amo isso Porque assim Eu não quero parar de amamentar Não quero mesmo Amamentar pra mim é uma conexão Muito boa e gostosa com o bebê, sabe? O leite materno Ele tem tudo que o bebê precisa No caso, hoje a Gigi tá doente, né gente? Ela tá gripada E o leite Ele é um medicamento muito bom pro bebê Então eu quero continuar amamentando Até... Até não sei quando Pra sempre, tá? Entre aspas aí Coloca entre aspas pra sempre Mas vamos lá Vou falar sobre os dentes Vocês também me perguntam Se a Gigi já tem dente E quando ela começou A... E quando começou a nascer os dentinhos dela Foi no final dos seis meses Acho que foi tipo Faltando três semanas pra ela completar É, foi quase no final Enfim Faltava pouco pra ela completar os sete meses E ela já tava irritada Mas ela não teve febre Eu só sei que ela ficou um pouco enjoadinha Assim, chorando Reclamando que tava coçando Não ficou doente Nada muito sério, sabe? Ela só ficou enjoadinha mesmo Chorando, reclamando Porque tava coçando O dentinho dela então Brotou com seis Faltando poucos pros sete E agora já tá muito visível, né? Ela já tem dois dentinhos embaixo Porque nasceu um E tipo Na mesma semana nasceu outro Acho que os dois nasceram juntos, gente Porque tá do mesmo tamanho Ou será que todos nascem juntos? Sou mãe de primeira viagem Dá pra perceber, não dá? Mas enfim Ela tem dois dentinhos embaixo E tá nascendo agora em cima Eu também me pergunto Se a Gigi já mordeu o meu peito Ó, é o que eu sempre falo pra todo mundo Ela já mordeu sim Eu falo para Eu falo, Gigi, não pode Ela começa a rir, gente É incrível Mas, gente Eu acho que não é tão doloroso Quanto os dentes de cima Porque a língua meio que protege, né? A linguinha dela meio que protege Então ela não morde com muita frequência Na verdade, eu acho que ela só mordeu Umas duas, três vezes Sério mesmo Porque ela não tem o dente de cima ainda Tá nascendo Mas eu lembro que quando começou A nascer os dentinhos de baixo Eu sentia uma agonia Parecia que tava coçando E dava vontade de coçar o bico do meu peito Eu não tava entendendo porquê Aí depois eu vi que era o dentinho dela Que tava nascendo Ele tava me incomodando um pouquinho Mas não foi nada assim Muito doloroso Ai, vontade de sair lágrima dos olhos Porque doeu pra caramba Não, gente Como eu falei Eu acho que a linguinha dela Meio que tava protegendo Porque quando ela mama A língua tampa, né? Porque é o dente de baixo Tampa Então não dá pra sentir muito O dente de baixo Mas eu tô um pouco apreensiva Em relação aos dentes de cima Porque os dentes de cima, né? Não vai ter língua pra proteger, não Vocês perguntam se ela come todos os dias Todos os dias eu dou alguma coisa Pra ela comer Pra ela mastigar Eu não dou comida pra ela Tipo manhã, tarde e noite Geralmente é mais do almoço Na hora da janta Mais na hora da janta Mas ela come, gente A Gigi, ela gosta muito de batata doce Sabe aquelas batatas doces? É que a batata doce daqui é bem diferente Eu até fiz um vídeo no canal Mostrando e fazendo Ela gosta de batata doce Ela gosta muito de manga De fruta Ela ama fruta Ela não é muito fã de comida salgada não Mas ela ama fruta Eu tenho que começar a introduzir mais, né? Tipo, comida salgada Macarrãozinho Porque eu dou mais feijão pra ela Sabe? E eu gosto de fazer um feijãozinho separado pra ela Porque eu gosto de congelar todos, né? E aí rende por um mês o feijão congelado É muito bom Porque aí quando eu tô com vontade só de pegar o feijão E dar pra ela com batata doce Ou então com abobrinha Outro tipo de coisa Tem feijão pro mês todo Só pra ela Você também me pergunta se eu curto mais Essa fase dela já quase bateando E sentando sozinha Ela mais firme Ou se eu curto mais ela nenenzinha Dormindo muito durante o dia Molinha Eu acho que todas as fases tem algo de legal, sabe? Algo de especial Mas eu prefiro essa fase Pra mim a melhor fase é os três anos Eu amo os três anos Quando a criança tem três anos eu amo Não sei porquê Eu acho que é porque três anos a criança já fala Um ano também Um ano e meio Mas eu acho que com três anos é muito mais interessante Porque a criança Ela já tem mais imaginação Ela sabe obedecer mais Você fala com ela E ela vai te ouvir Porque, gente, eu cuido de criança na igreja, né? E geralmente é de três anos, dois E eu gosto muito da fase dos três Então eu vou ficar muito feliz Quando a gente completar três anos Porque três anos é minha fase favorita Eu comecei a gostar mesmo Foi com cinco, seis, sete E agora tá entrando pros oito Eu tô gostando muito dessa fase Mas tem um problema Que com essa fase É que quando ela não quer algo Ela vai gritar e vai chorar Até conseguir aquilo que ela quer E tá sendo muito difícil Porque eu acho que o Rick Ele mima um pouquinho com a Gigi Ele mima sim Ele fala que não Mas ele mima sim, gente Eu não Eu um pouquinho, vai Já falo pra ele, ó Para com isso Porque no futuro vai dar prejuízo Mas essa fase tá sendo gostosa, gente O único problema é que Como eu falei Se ela quer algo Se ela tá chata Se ela não quer assistir Se ela tá com sono Ela... Mano, é muito estranho Porque a Gigi Ela tá com sono Fechando os olhos Mas ela não dorme Ela não dorme E aí eu tento fazer as coisas Limpar a casa Fazer comida Eu não consigo Porque ela vai ficar chorando O tempo todo Acho que essa é um ponto negativo Da fase dos sete meses Não sei se é uma fase Ou se é só com a minha filha Porque se isso acontece com o seu filho Então, ó Pega na mão e sai andando Porque também acontece comigo Nossa, você não gostou, gente? Eu gosto muito de ser mãe, sabia? É por isso que eu quero ter mais filhos Ser mãe é uma coisa maravilhosa Porque eu tô... Eu tenho a... Eu carrego a responsabilidade De criar o caráter da minha filha, né? Então eu tô criando uma geração Ah, eu amo ser mãe É que o casamento Ele muda Depois que o filho nasce Muda Muda sim Antes eu achava que eu brigava mais O Rick falou que a gente brigava mais antes Não sei Pra mim Eu acho que em relação às brigas Continua no mesmo nível, sabe? Eu continuo sendo chata Não tenho paciência Mas eu aprendi a ter mais paciência Depois que a Gigi nasceu, sabe? Porque a gente tem que respirar Com aquele choro Aquele grito Aprendi a ter mais paciência Uma coisa que eu acho que muda mesmo É que agora o tempo é, tipo Pra mim Pra ela e pra ele Então você passa alguma coisa Tem que tentar conciliar o tempo pro Rick E o tempo pra ela Mas eu tenho mais tempo pra Gigi Do que pro meu marido Sabia disso? A gente não consegue mais sair sozinhos Ou tipo Ir num restaurante Jantar Ela tá muito pequenininha Pra deixar sozinha assim, sabe? Então é um pouco Um pouco diferente Vai Eu tenho mais tempo pro bebê Quando eu tenho tempo pra ele A bebê tem que estar junto Sabe? Vocês entendem? Então o casamento Ele muda assim Aquele tempo que você tinha Só pro seu maridão Meu amor, esquece Se você não tiver alguém Pra cuidar do seu filho Você não vai ter esse tempo não Sério A Gigi E ela não fica sozinha sem mim Porque ela mama no peito Eu tenho até leite congelado Ainda quando eu tirava Extraia da bombinha Mas mesmo assim Ela mama no peito Tem que descongelar O bom é que meu parceiro Ele é um cara muito compreensivo Ele sabe que bebê é pequenininho Gente, eu sou o tipo de mãe Que eu não deixo meu bebê chorar Eu dou colo Eu não nego colo Porque eu acho que bebê Nasceu pra ser cuidado E não pra aprender E se virar sozinho Eu penso desse jeito Desculpa se você não pensa Que nem eu Se você é o tipo de mãe Que tem que deixar chorar assim Porque senão vai ficar muito mimado Mas eu pego Minha bebê Se ela tá chorando Eu não deixo ela chorar Eu dou colo Eu não vou negar o colo Como eu falei O bebê nasceu pra ser cuidado E não pra se virar sozinho Então eu sou esse tipo de mãe Eu gosto muito dessa ideia De poder ficar o tempo todo Com o seu bebê Porque, cara Bebê é um bebezinho É um ser que não é independente É um ser totalmente dependente Que precisa de você Então não faria sentido Eu ter que deixar o meu bebê chorando Até dormir Ou pra conseguir fazer alguma coisa Eu paro tudo que eu tô fazendo Não tô nem aí Se minha casa vai ficar Um caos virado pra cima Mas o meu bebê Eu vou dar atenção sim Porque como eu falei O bebê Ele precisa de cuidados Ele não sabe se virar sozinho Aí eu passo um pouquinho Aqui no nariz E agora eu vou usar Esse blush aqui da Lime Life Do meio aqui Que eu gosto bastante Tá, agora vamos falar Sobre a viagem pro Brasil Eu falei pra vocês No Instagram Eu avisei primeiro Por isso que é bom Vocês me acompanhar no Instagram Porque lá é tudo mais Em tempo real Falei que estou indo pro Brasil Sim gente, estou indo pro Brasil Em breve Estou indo em setembro Na verdade Falta pouco pra mim ir Vai eu, o Rick e a Gigi E eu tô bem animada Pra essa viagem Eu vou fazer um encontrinho sim Mas eu ainda não determinei quando Porque Como eu tô indo Meu pai tá doente Então eu quero ir mesmo Pra dar atenção pra ele Ele conhecer a Gigi Então eu quero ir logo Mas em relação ao encontrinho Eu vou avisar vocês Em cima da hora Que é o que eu sempre faço Mas eu vou avisar Tá bom? Nem que eu avise em cima da hora Mas eu vou avisar Mas com certeza vai ser No Parque Vila Lobos Porque eu acho que é muito mais acessível O trem para na frente Então Acho que lá é um bom ponto de encontro Não é? Vocês não concordam? O Parque Vila Lobos Só você pegar o trem Se você mora longe Eu moro muito longe Meus pais moram muito longe Do Parque Vila Lobos Mas a gente dá um jeitinho Eu aviso vocês lá no Instagram E se der Eu faço uma live aqui também Pra informar vocês Vai me acompanhar no Instagram E no Facebook Porque lá vocês vão estar Muito informados Em relação a essa viagem E tudo que estiver acontecendo Agora eu vou usar esse batom Gente Ele é mate É a cor 38 Hanna Eu também O link vai estar na descrição Tanto do vestido Quanto do batom Vou deixar na descrição E a marca é Miss Rose Professional Makeup É a cor muito bonita Vamos passar Nossa, eu amei Minha cara É minha cara Esse batom Olha só É muito lindo Se eu pudesse Eu iria pro Brasil todo mês Mas é caro A gente comprou as passagens Em cima da hora Então saiu um pouco caro Então decidimos ir em setembro Porque achávamos que setembro Era uma época boa pra viajar O custo também era mais acessível E a gente ia Economizar bastante Mas eu percebi que não Eu percebi que a gente pagou Um pouquinho caro Mas porque a gente comprou Em cima da hora Se a gente não tivesse comprado Em cima da hora As passagens sairiam mais baratas Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tanto do batom Quanto da maquiagem completa E desse vestido lindo Também de verão Espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar aqui O link do vestido e do batom Na descrição do vídeo Porque se vocês se interessarem Vocês podem correr na Dresslily E comprar Porque é muito bonito E não é caro É barato Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de avaliar Com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo Nos comentários O que você achou Se você gostou Me acompanhe nas redes sociais Principalmente no Instagram Que está aqui linkado Na descrição E nas outras também Se você é novo Se inscreva no canal Ativa o sininho Que está em algum lugar aqui Para você sempre estar recebendo As notificações Beijo para todo mundo Fique com Deus E tchau 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 Tchau